Hoje é dia de dar as boas-vindas para a Miss Malangeli, que eu já trouxe aqui na semana passada, mas eu estava sozinha, porque a idealizadora da marca, que é a Marta Becker, estava em viagem. Marta, senhoras, super bem-vinda, né? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro programa que a Miss Malangeli participa. Que bacana a TV. Que onda, hein? Gente, para quem assistiu o programa da semana passada já sabe, mas quem não assistiu não sabe, a Miss Malangeli é uma marca de lingerie e também de loungewear maravilhosa, incrível, que veio com um conceito super bacana, não é, Marta? Sim, essa linha de loungewear é uma linha que foi escolhida a dedo, eu já estava procurando peças para estar trabalhando, para agregar junto com as lingeries. E a linha de loungewear são peças que tu pode usar na rua, eu até vou levantar o carro para ir mostrando, né? Olha aqui, ó, gente. Esse caftã, caftã de fluide, esse tecido é maravilhoso, é uma composição de elastano, ele é maravilhoso. É um tecido que não deixa passar o calor nem o frio, então a gente tem pijamas de inverno. Não, é chique, né? Isso aqui é lindo, vocês dão uma carteira, tu vai a qualquer lugar, né? Vai para a beira da praia, vai jantar fora. Eu fui num coquetel esse ano com ele, botei uma bota de couro, uma jaqueta de couro, ficou lindo. Eu fiquei com um desses, porque eu achei ele incrível. E agora a moda do pijama voltou com tudo também para usar pijama na rua. Ah, com certeza. Vamos mostrar essas flanelas também que tu tens. Sim, tem os pijamas de flanela, para quem gosta de um pijama mais quentinho, então tem, eu tenho a linha de cropped, de renda, dá para te colocar um cropped por baixo, deixar aberto, ficar muito lindo. E o camisão para quem não gosta de dormir com pijamas, né? É, tem pessoas que não gostam de dormir com calça, que sabem que eu sou uma delas. Eu uso a calça em casa, assim, durante o dia. Isso é uma outra estampa de fluide, uma estampa que fez muito... Não, e vocês não têm noção que veste isso aqui, né? É, é muito gostoso. Ele fica lindo. E tem esse ajuste aqui embaixo do busto, então favorece, deixa a gente bonita, não é? Eu acho que é tão importante, né? Marta, a gente está em casa também. Exatamente. Não é porque está em casa, sozinha, que vai estar toda desarrumada. Não, e também, esse negócio de dizer, assim, ah, não, eu não invisto em lingeries bonitas, porque eu sou solteira, estou sozinha. Gente, a gente também, isso faz parte, assim, de uma terapia, não é? Autoestima. Autoestima é tudo. É tudo, né? Se tu não te vestir, se tu não te amar, vai continuar sozinha. Amor próprio, né? É verdade. Vai continuar sozinha, tem que se amar, tem que estar sempre bonita, né? Com certeza. E pra falar, ó, de lingerie, a gente vai começar pelo preto, porque o preto... Quem não ama, né? Olhem o que são, gente, que são as rendas. Isso aqui é tão macio, né? É uma renda pra usar da manhã à noite, sem sentir que tá usando renda. Eu trabalho com uma renda extremamente macia, uma renda antialérgica, uma renda que não coça, uma renda diferenciada. É, porque às vezes tu usa uma lingerie com renda e ela te pinica. Exatamente. Não é esse caso, ó. Não é. E a mesma procura contemplar todas as mulheres, né? Sim, agora eu tenho todas as modelagens. Muita gente me pedia conjuntos sem o aro, sem bojo. Então eu tenho todos os tipos de modelos. Não, olhem o que é isso aqui. E a proposta de usar a alça de renda, pode usar aparecendo, que agora tá com tudo, a lingerie aparecendo. Sim, tá super alta. Nos Estados Unidos tá muito em alto, e não só o cropped, mas inclusive o sutiã. O sutiã, o sutiã, o sutiã mesmo, direto, com uma jaqueta, com uma camisa. Até porque não tem transparência, né? Não, nenhuma. Olha o que é isso aqui. Esse aqui é o campeão de vendas, né? Lindo. Do mês passado. Também sem aro e sem bojo. Esse aqui, esse modelo aqui tá incrível. Alças de pérolas. Olha aqui. Aí tem outros tipos de renda, outras cores. Não tem como tu não ficar com a autoestima lá em cima. Não, não. A gente acorda, toma um boy, coloca uma lingerie dessas e tá pronta pra... E o que é isso aqui? Isso aqui é outra coisa. Esse conjunto parece um conjunto de princesa, né? Esse modelo é muito lindo. Princesa moderna e ousada, né? O pink que não pode faltar. Não, imagina isso aqui com um blazer por cima. Fica muito lindo. Ou uma camisa de seda. Fica muito lindo. Eu sou suspeita, né? Eu amo tudo que... Não, eu tô orbaixada e eu duvido que tenha mulher que não ame uma lingerie, né? Não, é mal print. Eu amo. Quem não ama? Olha aqui. Não, isso aqui tá incrível também. Isso aqui com blazer preto. Maravilhoso. Meu Deus. Marta, me diz uma coisa. Tu não tens loja física, né? Não tenho loja física até agora. Não, e o que é muito bom, porque a gente pode experimentar em casa, no nosso espelho, que não tem coisa melhor, através da malinha, não é? Que pode ser. A gente trabalha com sistema de malinha em casa, eu deixo a malinha de manhã na casa do cliente, retiro à tarde, ou nas exposições, tem alguns locais em Porto Alegre e Gramado que eu já frequento, que minhas clientes já podem vir também, né? Ou, enfim, pelo Instagram, entrei em contato, pelo WhatsApp mando fotos e a compra já sai na hora. É, e outra coisa assim, ó, gente... E tem clientes que têm medo, muitas clientes têm medo de comprar em função do tamanho. Eu já tô há quase dois anos no mercado trabalhando com isso, então eu falo pra elas, me manda uma foto tua de corpo. Claro. Pode ser com roupa mesmo. Só em olhar, eu já sei a numeração. É, não, ela acertou em cheio a minha numeração e a da Júlia. É. E, assim, a Marta tem um preço super justo, eu acho que isso é importante eu falar, porque às vezes a gente pensa que um produto dessa qualidade vai estar, porque a gente vê, assim, que produtos nessa qualidade, muitas vezes você vai comprar em shopping, é muito caro, mas claro, tem um valor agregado, porque tem a loja, tem funcionários, tem muita coisa. E, então, o preço da Marta é super justo, não esqueçam que a nossa autoestima, o nosso amor próprio, o nosso poder começa durante o dia com a lingerie, não é? A gente se sente outra, né? Não, e eu sempre falo, eu não vendo lingerie, eu vendo autoestima, eu vendo conforto, eu vendo luxo, então esse é o meu diferencial. E a gente sabe a diferença que fazem isso, né? Exatamente. Pra gente se colocar na frente das pessoas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Marta, assim, ó, eu adorei te ter aqui. Ai, que bom, eu adorei estar aqui. Manda um beijão pra tua mãe, porque eu ia trazer ela pra ela assistir aqui os bastidores. Ah, praga, sim. E a gente se conhecer, e semana que vem vocês vão ter mais Miss Malangerie aqui no Feminíssima, mas vão no Instagram do Feminíssima, porque eu vou mostrar lá pra vocês um jeitinho da gente usar durante o dia, na rua, essas peças incríveis de long de hora. Espero vocês.